ELEIÇÕES 2012 Na Câmara de Manaus, dos 38 vereadores, 36 vão concorrer à reeleição. Hoje teve parlamentar que deixou o trabalho de lado e preferiu discutir a campanha. A sessão acontecia e ao mesmo tempo reuniões paralelas eram feitas no plenário. E o teor das conversas não era segredo para ninguém. A preocupação é porque muitos que estão aqui vão ficar de fora com uma boa votação porque o partido não alcança a chamada legenda. Eu estou conversando, eu estava passando algumas conversas que você acompanhou ali e a gente está conversando para ver como as coisas vão ficar. Acho que a eleição é uma preparação de muito tempo, de muito trabalho. Não é uma coisa que você amanhã resolve ser candidato e vai para a primeira eleição. Eu não me programei para isso, não me preparei para isso, não fiz política na secretaria, fiz um trabalho técnico. Cálculos para serem eleitos, alianças, candidatos majoritários. As conversas seguiram durante toda a manhã no plenário da Câmara. Até os mais experientes admitiram. É difícil não falar em campanha há quatro meses das eleições. Esse é um problema que as eleições de dois em dois anos fazem com que a gente tire a atenção daquilo que realmente é importante para a cidade para aquilo que para a cidade não é tão importante. Toda essa preocupação tem um motivo. É que no ano que vem o número de vereadores salta de 38 para 41. Com três vagas a mais e com o cenário político ainda incerto, tem parlamentar dizendo que chega a perder o sono porque não sabe com quem o seu partido vai fechar coligação. Isso aí está nos tirando o sono, sim. A preocupação da gente ver com quem nós vamos coligar, que a maioria dos partidos pequenos não querem coligar com um partido grande. Isso aí a gente observa que eles não querem porque têm medo de perder, porque a maioria dos vereadores... O que dá a entender é que o vereador de mandato tem mais chance, ele tem mais voto. E é por isso que nós temos muita dificuldade de fazer uma coligação. Mas enquanto uns querem voltar no ano que vem, dois. Isso mesmo. Apenas dois vereadores já bateram o martelo. Não vão disputar as eleições deste ano. Eu gosto mais do executivo. Não sou muito legislativo. De maneira que fazer as coisas que você gosta é uma coisa. Se você não gosta, é outra totalmente diferente. Cumpro com o meu dever, venho todo dia às reuniões, desde que eu possa. Já apresentei oito projetos, mas apenas dois tiveram condições de caminhar. Eu estou saindo da política da vereança para me poder trabalhar o futuro. Só para lembrar, o salário mensal de cada parlamentar é de quase 9.300 reais. Além disso, eles recebem mais 8 mil reais por mês de ajuda para manter os gabinetes em funcionamento. São quase 900 mil reais durante os quatro anos de mandato. Começaram a funcionar hoje os novos corujinhas instalados na cidade. O motorista precisa ficar atento, porque a lei mudou e agora eles não precisam ter sinalização. A fase de testes acabou. Agora é para valer. Os seis controladores de velocidade instalados em três pontos de Manaus começaram a operar a partir de hoje. Dois na Avenida das Torres, dois na Estrada da Ponta Negra e dois na Torquato Tapajós. Todos os locais estão sinalizados com a placa de regulamentação da velocidade da via. O que a resolução desobrigou foi a indicação de fiscalização eletrônica a 100 ou a 300 metros. O objetivo é fazer com que os condutores andem em uma velocidade média dentro da área urbana. Mas no primeiro dia de operação, flagramos muitos carros em alta velocidade. O limite é de 60 km por hora. Quem atingir até 72 km por hora deve pagar uma multa de R$ 85,13, além de ganhar quatro pontos na carteira. Acima de 72 até 90 km por hora, a infração é grave. E além de desembolsar R$ 127,69, o motorista recebe cinco pontos. Se ultrapassar 90 km por hora, a multa é gravíssima, no valor de R$ 191,54. E o condutor pode até ter a CNH suspensa. Nas ruas, as opiniões são divididas. Toda cidade tem, né? Tem que ter mesmo. Tem muito motorista irresponsável aí, que não tem consciência. Eu acho que isso é uma falta de respeito, né? Com o motorista, o que dá para entender disso, na verdade, é que eles querem a todo custo pegar dinheiro da gente. Além desses radares, cerca de 20 equipamentos de fiscalização permanecem na cidade. Já imaginou pedalar sobre uma balsa em movimento e em pleno Rio Negro? Pois essa foi a atividade física, no domingo, de um grupo cheio de disposição. Eles vieram em busca da mesma coisa, atividade física, mas em um cenário bem diferente de uma academia. Com essa paisagem, o treinamento inspirado no futebol foi moleza. O desafio era correr, pular, mostrar a habilidade com a bola e sincronizar os passos. Trabalha potência, velocidade, resistência. Trabalha também um pouco de controle de bola. Para quem preferiu um ritmo mais devagar, uma aula de alongamento... Alonga, mas os músculos estão cansados. Faz bem. Faz, é ótimo. 300 pessoas encararam a maratona no meio da floresta. As águas calmas do Rio Negro foram um convite para quem gosta de remar. Só que de um jeito não muito comum por aqui, em pé. A ideia que surgiu no Havaí conquistou os brasileiros. É uma modalidade, é perfeita para ser praticada aqui, pela tranquilidade, pela calma que nós temos aqui nos nossos rios. Com a ajuda dos professores, a Sânia tentou pela primeira vez. E aí, trabalho o corpo inteiro, né? A gente já sente isso. E a água, né? É um esporte praticado assim, no meio da floresta e tal, é bacana. O Niu preferiu algo mais emocionante, se equilibrar nesta linha. É o slackline, um esporte que começou a ser praticado nos rios amazônicos. A concentração mudou total, mais foco, entende? Não só eu, como meus amigos, para quem eu apresentei o esporte, para quem me apresentou. É um outro estilo de vida, né? Sim. E é no Rio Negro o maior desafio dessa maratona. Uma aula de bike em cima de uma balsa. Enquanto ela navega, eles seguem o ritmo dos professores no palco. Mais de 70 bikes, som, iluminação, uma estrutura que navegou três horas pelo Rio Negro. Essa aula de bike não tem valor, não tem preço. Pedalar numa balsa em cima do Rio Negro, no meio dessa natureza, com essa energia, não tem valor. A aula de bike na balsa é a única na região norte. É bem difícil montar, mas nada que supera isso, esse momento de homenagear a natureza, e estar aqui pedalando em cima do Rio Negro, muito bom. Aqui, quem continua é premiado com as belezas naturais da Amazônia. Em instantes, a Britânica, que está morando há dias no aeroporto de Manaus, e os casos de queimados, que se multiplicam nesta época do ano. Daqui a pouco. Legenda Adriana Zanotto